E agora sim está aqui ao meu lado, doutora Paula Carrilho, hematologista. Como nós estamos em fevereiro, fevereiro é a conscientização da leucemia e do transplante de medula óssea. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde. É isso, né? O mês de fevereiro é exatamente isso, né? Isso, isso. Bom, e já que nós vamos falar sobre esse assunto e a doutora Paula com a agenda lotada, a gente abriu uma exceção. Então, estamos aqui na ONC qualquer, montamos um cenário que ficou bacana para levar esse assunto para você. Bom, fala para a gente então, doutora Paula, até para a gente resumir um pouco o que é a leucemia e até depois, assim, eu acho que os principais sintomas, né? Porque a diferença é quando é detectado no início, como todas as outras doenças, né? Isso. A leucemia é o câncer do sangue, né? Então, nós temos alguns tipos de leucemias e as principais são a leucemia mieloide aguda, a mieloide crônica, a linfoide aguda e a linfoide crônica. Essas são as principais. A leucemia mieloide aguda, o que que acontece? A célula precursora, ela imatura, o mielócito, ele vai, não consegue fazer a diferenciação, ou seja, ele não chega na fase adulta para formar as células do sangue. Então, o que acontece? Ele substitui a medula por essas células jovens e aí, o que que o indivíduo vai ter? Anemia, vai ter alteração do leucócio e os leucócitos fazem a nossa defesa, então, eles ficam susceptíveis a infecções e também não formam as plaquetas que fazem a coagulação. Então, o que que ele vai ter? Cansaço, fraqueza pela anemia, a plaquetopenia, que são as plaquetas baixas e o sangramento, que pode ser nasal, na gengiva, vão ter as manchas roxas, as pintinhas vermelhas na perna, esses são os sinais e sintomas mais frequentes. E lembrando até que nós já falamos sobre isso, não quer dizer que uma pessoa que tenha anemia com frequência, que isso vai virar uma leucemia, né? Isso, porque tem vários tipos de anemias e, então, geralmente, não vai se transformar numa leucemia. Leucemia, certo. Bom, e os outros tipos da leucemia? A linfóide aguda, ela ocorre mais na infância. A mieloide aguda, na fase adulta, geralmente, em torno de 60 anos, 66 anos. Pode ocorrer também em qualquer faixa etária. Tem uma explicação de por que nessa idade, doutora? Não, geralmente, não é frequente na infância, só na fase adulta, mas não tem uma explicação, assim, específica. Por que, né? Assim como não dá pra se falar a causa da leucemia, né? É, são, às vezes, tem pacientes que tem contato com agrotóxico, produto químicos, irradiações, e aí pode ter, desenvolver a leucemia. Outros vão apresentar só uma alteração genética, então, não dá pra gente afirmar certinho. Outros nunca tiveram contato, não foram expostos à irradiação e tem leucemia. E, Bipi, partindo desse princípio, como é que você pode evitar? Não dá pra evitar, você... É, não tem como você evitar, mas fazendo os exames rotineiramente, acompanhamento, você pode fazer um diagnóstico mais precoce. E faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Bom, qual é o tratamento pra leucemia a partir do momento que você descobre que você tem essa doença? Aí, é a quimioterapia. Então, na leucemia mieloide aguda, nós fazemos a quimioterapia de indução. O que é isso? Eu vou destruir essas células jovens, essa célula que nós chamamos de blasto, pra a medula se recuperar e formar células normais. Depois, a gente faz uma consolidação em algumas situações do transplante de medula óssea. E quando acontece, quando é necessário o transplante de medula óssea? O transplante, quando nós classificamos a leucemia em uma fase mais grave, aí nós indicamos o transplante. E aí, o transplante pode ser autólogo do próprio paciente, em algumas situações, o halogênico, que é o aparentado ou não aparentado. Voltando ao que você falou agora há pouco sobre o tratamento da quimioterapia, então, a leucemia tem cura? Tem cura, tem cura. Isso é uma boa notícia, né? Isso. E é o que você falou, o que a gente estava falando. Quanto antes você descobrir e começar o tratamento, melhor ainda, né? Melhor. Agora, explica um pouquinho. Muitas pessoas não sabem o que é o transplante de medula óssea. Então, o transplante de medula óssea não é uma cirurgia. O paciente, ele vai receber uma quimioterapia para zerar essa medula e receber essa célula tronco, né? Então, nós preparamos a célula do doador numa bolsa e essa célula é transfundida. É que nem uma transfusão de sangue. Então, não é um procedimento cirúrgico. E dura em quanto tempo, mais ou menos? Isso depende também, porque no transplante autólogo, ele é mais simples do que o transplante halogênico, que é o do doador. Quando você recebe a célula de você mesmo, é um período mais curto. Não é tão agressivo o tratamento. Agora, o halogênico que você recebe de um receptor, né? De um doador, aí você tem uma mielossupressão maior, usa medicamentos pós-transplante por causa da rejeição. Aí é um período mais prolongado. Quando feito o transplante de medula óssea? Como é que é a vida do paciente depois disso? Tudo dando certo? Tudo ok? Ele tem a fase de recuperação, que a gente fala pega da medula, quando a medula se recupera e recupera com a célula normal. E aí, depois disso... E é uma fase que o paciente tem que ficar mais isolado, né? Mais isolado. Aí, depois disso, ele vai receber vacinações novamente. Quando é o halogênico, tem que usar imunossupressores. Então, tem que ter um acompanhamento mais precoce. Mas depois, ele vai levar a vida normal. Uma vida normal, né? Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação. E eu gostaria que você deixasse um recado, né? Sobre a importância do doador nesses casos. Isso. É difícil achar um doador compatível, né? Então, a importância de ser um doador de medula. Procurar um hemocentro da sua cidade. Ter em torno de 18 a 35 anos. E ter saúde, né? Ser saudável. Não ter nenhuma doença oncológica. Porque você vai salvar uma vida, né? Vai salvar uma vida. Salvar vidas. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.